Feito Lobisomem Estrela vega, me navega Pra qualquer lugar da noite onde morar Se eu me perder nas esquinas do infinito Me deixa ser sempre o nome do seu grito Mas se eu souber contigo navegar Amante andarinho me prende no seu brilho Não me deixa eu te deixar Quando amanhecer e seu brilho estelar Começar morrer Eu vou lhe fazer Em um lago azul qualquer Renascer mulher Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Se eu me perder nas esquinas do infinito Me deixa ser sempre o nome do seu grito Mas se eu souber contigo navegar Amante andarilho me prende no seu brilho Não me deixa eu te deixar Quando amanhecer e seu brilho estelar Começar morrer Eu vou lhe fazer Eu vou lhe fazer Em um lago azul qualquer Renascer mulher Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah また amanhecer Legenda Adriana Zanotto